E aí galera do Live Hard, aqui é o Gabriel Pensador, marcando presença, estamos juntos aqui no campeonato de surf, o Gaguinho registrou, vou pegar lá para o meu site as fotos de uma filmagem dos competidores aí, e ex-competidores, do meu videoclipe, surpresa, vem por aí, sobre surf, falando em videoclipe, acabei de lançar um, quero convidar todo mundo para visitar o meu site gabrielopensador.com.br, assistir, curtir, compartilhar, divulgar, valeu!